E aí galera, conta a experiência aí Essa experiência é uma das mais malucas que eu já fiz na minha vida A gente tá muito alto? Tá pra caramba, mas alto ainda é um avião Filho, tá legal aqui? Tá muito alto? Fala um alô pra galerinha aí Eu vou postar meu blog Fala, dá um joinha, se inscreve no canal O que você tá fazendo aqui nesse morro? Eu tô fazendo esse morro O que você tá fazendo nesse morro, filho? Você tá fazendo esse morro Você tá fazendo o que nesse morro? Soltando pipa Soltando pipa nessa vista toda maravilhosa? Olha ali, olha que tal O que? O rebanho de cavalos ali Ah, o rebanho de cavalos? Tem três